Você está eufórico por um processo que você quase toca. Quando você toca, se o desejo se alimenta de você e não é você quem se alimenta do desejo, o que é que vai haver depois que já se conquistou a América? Para onde vai o horizonte? Vocês estão percebendo ou não? Isso é uma dinâmica terrível. Esse ideal é o ideal que pode levar à estafa brutal de uma pessoa, à exaustão, não só psíquica, como física, físico-psíquica, de uma pessoa. A pessoa não consegue ter... Vejam que eu estou falando de pessoas ali que estão ali, num ímpeto, vão adiante.